Fala aí galera do canal Perfumes, sou eu de novo Moisés Maciel para mais um vídeo bem bacana com hoje 3 dicas de perfumes da Natura que eu pretendo levar para o resto da minha vida. Fica comigo que depois da vinheta eu vou te explicar. Bom, e se você ainda não está sabendo, o canal está com uma parceria sensacional com o Cuponomia, que traz para vocês cupom de desconto e cashback nas principais lojas da internet. É muito cupom e é muito cashback todo dia, sempre avisando vocês. E o melhor, você não paga nada por isso. É só clicar aqui no primeiro link na descrição desse vídeo que vai levar você para fazer a sua conta lá no Cuponomia e receber essas notificações com os melhores cupons de desconto e promoções com cashback na internet todos os dias. E clicando aqui pelo meu link, o primeiro link na descrição do vídeo, você já arranca ganhando 5 reais de cashback. E quando completar 20 reais na sua carteira, você já pode sacar esse dinheiro de volta para a sua conta. Ou seja, eles devolvem uma parte do dinheiro que você compra no site em dinheiro de volta para você. Você não paga nada e ainda devolvem dinheiro para você. Isso é sensacional, é muito fácil, é muito simples. Vai lá embaixo, clica e já fica por dentro para não perder nenhuma dessas promoções incríveis que saem todos os dias. Pelo link, você já arranca ganhando 5 reais de cashback. Mas vamos logo para o vídeo que eu sei que é para isso que você clicou aqui. Então, separei hoje 3 perfumes da Natura, que eu sou apaixonado e vou fazer o possível para levar comigo até o fim da minha vida. São 3 perfumes sensacionais que todo mundo deveria ter na sua coleção também. Vamos lá, começando por esse daqui, que já não vai ser tão fácil assim, o Homem Véron. Por que não vai ser tão fácil? Porque ele vai indo e voltando, entrando no portfólio e saindo. Então, quando ele aparece lá, eu já garanto o meu. Porque depois ele fica um bom tempo sem aparecer. Perfume com um acorde verde, algumas notas amadeiradas na base. Sensacional, pessoal. Perfume que consegue mesclar muito bem esse acorde leve e fácil de usar no dia a dia, com uma sensualidade no segundo plano realmente muito interessante. Ótima performance, fixação aqui na casa de 7 até 8 horas. E uma boa projeção de 2 horas de forma acima do moderado. Não é um perfume bombástico, mas é um perfume muito vivo na pele. E uma outra característica muito boa que ele tem, é que depois da projeção inicial, ele não desaparece. Ele vai caindo gradualmente. Então, é um perfume que vai chamar a atenção na sua pele por muito tempo. Um acorde muito bem feito, muito moderno. Perfume atemporal e já um grande clássico da perfumaria. Muito elogiado e muito fácil de usar. Além de também ser muito versátil. Perfume é sensacional e todo mundo deveria conhecer. Outro perfume que também tem essa característica de ser versátil, de ser fácil de usar. E esse aqui é ainda mais difícil de encontrar. É o Biografia Assinatura, principalmente nessa apresentação mais antiga aqui. Não que a recente seja tão diferente assim. A versão nova é um pouquinho diferente. Mas a antiga tinha muito mais performance. Um perfume realmente muito bom. Um acorde amadeirado com onde a estrela é o cedro. De um perfume bem clássico, bem tradicional, que não arrisca muito. Mas entrega uma receita muito bem feita. E é, para mim, na minha opinião, um dos melhores acordes da perfumaria nacional de todos os tempos. Ninguém valoriza muito esse perfume. Mas eu sou realmente muito apaixonado por ele. Perfume sensacional, de ótima qualidade. Nessa versão antiga, com uma performance bem ok. E um acorde, principalmente o cheiro da fragrância, é delicioso. É viciante. E esse acorde de cedro é o que mais me apaixona nesse perfume. Adoro Biografia Inspire. E acho que ele deveria permanecer no portfólio da Natura por muito tempo. E se voltassem com a versão antiga, que tem um pouquinho mais de performance, seria ainda melhor. Mas ainda a nova vale muito a pena. É um perfume muito bom mesmo. E o outro perfume que eu pretendo levar para a minha vida inteira, da Natura, é o Natura Homem Reconecta. Para mim, dessas versões premium do homem, com essa apresentação diferente, é o que eu mais gosto. É um perfume bem intenso, bem clássico e bem amadeirado. Aqui madeira de sandro, de cedro, um pouquinho de musgo. Um toque amadeirado bem clássico, combinado com uma saída mais especiada, com algumas notinhas de pimenta. Perfume realmente muito bem feito, uma performance muito grande. Aqui uma fixação de quase 10 horas e uma projeção de 2 horas e meia, de forma intensa. Perfume vivo na pele, com um bom punch, com boa performance e chama muita atenção. Não arrisca, não inova, mas entrega uma construção bem típica de perfume da Natura. Perfume amadeirado, com madeiras brasileiras, um acorde tradicional, muito bem feito, muito fácil e muito elogiado. Esse perfume ficou realmente sensacional e com uma tradicional qualidade que a Natura coloca nas suas notas olfativas. Muito natural, muito fácil de usar. Perfume muito agradável ao seu olfato, pela sua grande qualidade. Perfume realmente muito interessante e esse aqui eu vou levar comigo. E assim que acabar, eu vou comprar outro. Gostaram do vídeo? Gostaram das dicas? Então volta de novo aqui amanhã, 11h30 da manhã, que vai ter mais vídeo falando sobre perfumaria. Muito obrigado, até uma próxima e tchau.